Olá, minha querida amiga do Rio. Quer namorar comigo? Balance a cabeça e diz que sim. Sim, claro que sim. Abre um sorriso e vem pra mim. Me dê um sinal, me chama que eu vou. Vem. Quer namorar comigo? Vou me dar com loucura pra você. Hoje eu criei coragem pra dizer Que o que eu sinto por você é amor. Faz algum tempo que você vive em meus sonhos. E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra falar E a vida inteira pra mostrar que me quer Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Então, quer namorar comigo? Então, quer namorar comigo? Balance a cabeça e diz que sim Abra um sorriso e vem pra mim O que eu mais quero é te fazer feliz Faz algum tempo que você vive em meus sonhos Sonhos e eu esperando E eu esperando esse momento chegar Você tem um minuto pra pensar Você tem um minuto pra pensar Apenas um segundo pra pensar Apenas um segundo eu te digo O que eu mais quero é te fazer feliz Eu também Quer namorar comigo? Quer namorar comigo? Quero namorar comigo? Quero namorar comigo? Obrigado.